Oi gente, eu estou aqui no Beach Club Resort, é no hotel e vim tomar café da manhã aqui. Vamos entrar? Música Chegamos! Hoje é buffet, elas vão ter. É, já é para almoçar, hein? Tem um ovo mexido, um super gostoso. Ele é a coisa mais gostosa. Também tem o alfão do Mickey, tem morango desse tamanho. Música Chegamos aqui. Chegamos aqui. Chegamos aqui. Música 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 Antes eu tinha pegado um ovo mexido e linguiça e um alfão do Mickey. Música 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 Eu ganhei o aranjo e o orgulho. É uma delícia! Lógrafo noinking. Teatilizarizar. Amor do público! Está frio! Está frio! Está frio! Está frio! Quero! Está frio! Se inscreva no canal Se inscreva no canal